Ídolo incontestável da torcida Celeste, destaque nas últimas três temporadas, o goleiro Fábio vive uma ótima fase e é com ele que o torcida Riboc conversa agora. Então, Fábio, convocado para a seleção, campeão mineiro, como tem sido essa fase para você? Maravilhosa, né? Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado saúde, para desenvolver um bom trabalho dentro dessas temporadas, desses jogos que eu tive a oportunidade de jogar e me dedicar cada vez mais para que eu possa cada vez mais melhorar e tentar sempre dar bastante alegria para o nosso torcedor que merece. A gente vê sempre que nas suas entrevistas você excita muito a sua família, quando você não está em campo ou concentrado, é com eles que você passa as horas vagas? É, quando tem oportunidade, pouco tempo que a gente tem de folga, com certeza é sempre junto dos meus filhos, da minha esposa, todos os parentes quando tem oportunidade, viajar fica difícil, a gente espera sempre que eles venham nos visitar e quando está todo mundo aí a gente aproveita bastante para que a gente possa recuperar as forças e se dedicar cada vez mais quando está nos treinamentos e nos jogos. E a expectativa aí para o Brasileirão? Como é que está a retomada aí para a segunda rodada? Quanto você está sentindo? O time está muito bem, acho que independente da derrota, são coisas que acontecem, às vezes não conseguimos colocar em prática tudo o que nós temos de potencial e isso daí dentro de uma partida pode ser crucial para que a gente não consiga a vitória como foi contra o Figueirense. Mas temos nova oportunidade agora para a segunda partida e jogando em casa do lado do torcedor e é nós nos dedicarmos, focar sempre no melhor rendimento possível que com certeza nós vamos ficar muito próximos da vitória. Não dá para negar que você achou a dó dos torcedores cruzeirenses e eu queria que você convidasse os torcedores a irem à Arena do Jacaré, levarem o time para frente, manda um recado para eles. Torcedor cruzeirense já vem nos ajudando muito ao longo desses anos e a tradição é incontestável aí do torcedor sempre incentivando, empurrando a equipe e com certeza nesse jogo vai estar presente, nós precisamos para que a gente possa conseguir a primeira vitória e aí sim buscar o nosso objetivo que é ser campeão brasileiro também.